E aí pessoal, tudo bom? Eu tô aqui em outro tutorial que eu quero fazer no caso Hoje eu quero ensinar pra vocês como recrutar qualquer jogador de todo o Inazuma Eleven 3 De toda a história Então, pra vocês poderem fazer isso aqui, eu vou estar deixando um cheat pra vocês Pra vocês poderem fazer isso à vontade Então vamos começar Primeiramente, antes de você fazer esse cheat, você tem que ir aqui em Emulation Sentings E você vai desativar o CPU Emulation Mode Tá legal? Salva o jogo antes de fazer isso aqui, porque ele vai resetar o jogo no caso E bem, eu resetei aqui no caso E o que eu vou fazer no caso aqui, então Eu vou no caso em Player Binder E daí vocês vão escolher algum personagem de algum time que vocês queiram Eu vou pegar algum que o pessoal já tá muito acostumado E sempre pede pra mim qual que é, no caso, como é que faz pra destravar ele Vocês têm que saber o nome do pessoal, principalmente dos times de inglês Ou vocês saberem a ordem, pelo menos Eu quero, no caso, o Fubuki Shiro No caso, outra coisa que vocês têm que saber também No caso, o meu jogo vai estar com esses controles aqui E isso é muito importante, então copiem esses controles que estão aqui agora E depois volta pros controles que você tava usando antes Então é importante essa parte primeiro Vocês vão, no caso, apertar o X E vocês vão deixar, no caso, o botão Q pressionado E vocês vão voltar com o Z Até sair do Player Binder E vocês vão clicar de novo com o X E pronto, o personagem vai estar aqui pra recrutar No caso, eu vou colocar aqui no lugar desse outro personagem E agora, de brinde, a gente vai também, no caso, recrutar o Atsuya E tá aqui, o Atsuya, ele fica, no caso, na categoria Outros No caso, quando você vai em Personagens Aleatórios que tem de Scout por aí Novamente, clicar em X Pressionar o Q Ficar com o Q pressionado e sair com o Z Até sair da lista inteira E daí voltar com o X no Player Binder E voilá, ele vai estar aqui de boa Eu botei por cima do Heed na carta Mas não se preocupem, eu não vou salvar isso aqui Porque Deus me livre, eu perdi o Heed Tá maluco? Lembrando que isso aqui é outro daqueles vídeos da série que eu tô fazendo De vários vídeos que eu tô fazendo aleatórios por aí Pra poder fazer assim que eu possa voltar a monetizar o meu canal Então, gente, muito obrigado pelo apoio, gente Valeu, tchau e fui